Pai do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia lindo. Deus, obrigada pelo significado deste dia. Segue-me, Deus. Segue-me no meu coração, Senhor. Pai, olhe para o meu coração neste momento. Que o Senhor tire, Senhor Deus, tudo o pecado, tudo aquilo que vai contra a sua vontade. Deus, eu sou um homem simples. Eu sou pecado. Eu estou perdido sem ti. Não há nada de bom em mim. Somente aquilo que o Senhor tem feito. Deus, usa este homem fraco. Use este homem fraco. E esteja conosco hoje. Nós pedimos que você abriam estas Bíblias. Abriam a sua palavra para nós. Abra, Senhor Jesus, a sua palavra para nós. Help us understand. Nos ajuda, Senhor, a entender. O significado. O significado. Of today. De hoje. Amém. 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 Hoje é um dia comum para muitas pessoas. Hoje é um dia comum para muitas pessoas. Algumas pessoas pensam que é somente domingo. Algumas pessoas falam que é domingo de Páscoa. E eu te garanto. E tem muitas pessoas aqui. Que antes de eu abrir a minha Bíblia. Você já assumiu. Que você já sabe a passagem e as escrituras que eu vou falar. Muitas pessoas aqui agora. Você acha que eu vou abrir a minha Bíblia. E falar sobre a ressurreição. Quantas pessoas acham isso? Vamos ser honestos. Essa é a mensagem de Páscoa de domingo. Mas você sabe qual o problema com isso? Todas as pessoas aqui. Você já sabe a história. Você não estaria aqui agora se não fossem aqui agora. Nós sabemos que as palavras são verdadeiras. Nós sabemos sobre a crucificação. Nosso irmão leu essas palavras alguns minutos atrás. Nosso irmão leu essa palavra para você. E todo mundo aqui sabe o que nós devemos esperar esta noite. Sabe exatamente o que está esperando esta manhã. Que eu abro a minha Bíblia para os Evangelhos. E eu leio sobre eles vindo para o túmulo. E que ele está vazio. E aí que eu falo que eles entram no túmulo. E o túmulo está vazio. E você já ouviu isso muitas vezes. E é uma história verdadeira. É uma história linda. E nós podemos usar essa história de várias formas. Para falar várias coisas diferentes. Mas o problema é. Nós fizemos essa história linda. Muito comum. Muito comum. Tem alguns de nós aqui hoje. Dessa manhã. Que quando nós lemos essas palavras. Isso. It stabs our heart. É como se. Makes our heart stop. Faz com que o nosso coração se pare. Very few of us. Muito pouco aqui. Muitas pessoas. Poucas pessoas. Some of you are just waiting. For the final song to begin. Alguns de vocês estão esperando. A música final. Começar para terminar. And the final prayer. E a última oração da manhã. So we can go. Eat a beautiful churrasco. Para que a gente possa ir. Comer um lindo churrasco. Some picanha. A bean. And I understand. Eu entendo. I am guilty myself. Mas eu estou culpando a mim mesmo. Eu não sou inocente. Essa palavra. Nessa manhã. Merecem muito mais. Atenção e respeito. Do que aquilo que nós estamos dando. Para eles. Eu gostaria de abrir. As escrituras hoje. Do something you might not be expecting. Por algo que você talvez não esteja esperando. Acts. Chapter 5. Atos. Capítulo 5. Antes de eu começar a leitura. Antes de eu começar a leitura. Deixa eu explicar a situação. This was not a very long time. After the death and resurrection. Isso não foi um muito tempo depois. Antes da ressurreição. This was not. Isso não foi. This was the beginning of the church. Isso foi o começo da igreja. You remember after the resurrection. Se lembrem que depois da ressurreição. After Jesus was killed. Depois que Jesus foi morto. The leaders. They thought Christianity was done. Os líderes pensaram que o cristianismo tinha terminado. They said yes we killed him. Eles falaram e sim nós o matamos. It's done. It's finished. Já está tudo terminado. We have the power. We have the control. Nós temos agora o controle. Nós temos o poder. We exercised our power. And this new movement is done. Esse novo movimento agora terminou. Nós estamos no poder. And the few that followed Jesus. E aquelas poucas pessoas que seguiram a Jesus. Were hiding in fear. Estavam escondidos de medo. They were hiding in a room. Eles estavam escondidos num quarto. They were together as one. Eles estavam juntos como um. Hated by the entire world. Odiados pelo mundo inteiro. Until the Holy Spirit came. Até o Espírito Santo vier. And gave them boldness. Gave them courage. Gave them freedom. To leave the room. E nos deu pra eles a coragem. A liberdade. Pra que eles pudessem sair do quarto. Before that moment. Antes daquele momento. They were wondering if the mission was finished. Eles estavam pensando. Será que a missão terminou? They were wondering like everybody else. Eles estavam imaginando, pensando como todo mundo. Is this it? Acabou? Is it finished? Is this all that we wasted our life for? É só isso que nós gastamos a nossa vida inteira? É pra isso? Remember. Five hundred. Cinquenta mil. Ou quinhentos. Quinhentos pessoas. Five hundred people. Quinhentos pessoas. Witnessed. Saw the resurrection. As testemunhas que viram a resurrection. Mas quantos deles foram cheios do Espírito Santo? Quantos igrejas? Cento e vinte. Meu portinho fraco. 120. Eu não sou matemático. Mas eu consigo fazer a conta. Trezentos foram embora. Trezentos e oitenta. Foram embora. Eles desistiram. Eles pensaram que aquilo tinha terminado. Mas cento e vinte deles. Eles disseram. Não. Essa é a minha vida. Se eu morrer. Se eu morrer. Eu vou ficar aqui. Se eu morrer. Se eu viver. Eu vou ficar aqui. E naquele momento. Quando eles estavam juntos como um. Focados e acreditando. O Espírito Santo desceu. Eu sou o Pentecostal. Eu acredito no poder das línguas. E naquele dia as línguas aconteceram naquele dia. Mas o Espírito Santo de Deus. É mais do que somente as línguas. Foi demonstrado através de Pedro naquele dia. Quando ele ficou na frente de milhares. Depois que eles viram que Jesus foi morto. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Na frente de todas as pessoas que o odiavam. Com poder. Com poder. Com autoridade. E ele falou. Este Jesus. Ele está vivo. E ele está aqui conosco hoje. Ele proclamou a mensagem do Evangelho. E o número um. O que o Espírito Santo iria fazer. Que o Espírito Santo iria fazer. Era. Dar poder para as pessoas que acreditavam. Que estavam ali. Dar forças. Coragem. Ele ficava ali com você. Quando tudo aquilo parecia perdido. E naquele dia foi ali que a igreja nasceu. E o que aconteceu? Did all of the people say yeah? Todas as pessoas falaram yes. We were wrong. Nós estávamos errado. Oh, oh she. We should not have killed him. Nós não deveríamos ter matado eles. No. Não. Eles ainda odiavam eles. Eles ainda queriam parar. Mas existia um medo. Até mesmo para os não crentes. O medo da igreja. Porque eles sabiam. Que não importa o quanto eles queriam parar aquilo. Dentro daquele quarto. Alguma coisa estava acontecendo. E aquilo era tão real. E tão poderoso. Que todas as vezes. Que um destes crentes. Eram cheios do Espírito Santo de Deus. E proclamavam a palavra de Cristo. Proclamando a ressurreição de Cristo. As coisas aconteciam. As pessoas eram mudadas. As pessoas eram curadas. As pessoas tinham sombras tocando neles. E eles seriam curados. E essas são coisas ótimas. Mas estes homens. Estão aqui. Proclamando o Evangelho. Esses homens e mulheres. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? É isso que nós vamos falar nessa manhã. Atos capítulo 5. Nós vamos começar no versículo 27. 27. 27. They were arrested. First of all. They were arrested. Primeiro, eles foram presos. And this is where we begin. E é assim que nós começamos. And when they brought them. They set them before the consul. And the high priest questioned them. Saying, we strictly charge you in his name. Yet you fill Jerusalem with your teachings. And intend to bring this man's blood upon us. Que lhe disse. Demos ordens expressas a vocês. Para que não ensinasse deste homem. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. E nos querem tornar culpados do sangue deste homem. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than man. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. The God of our Father raised Jesus, who you killed by hanging him on a tree. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. And we are witnesses to these things. And so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhes obedecem. And when they heard this, they were enraged and wanted to kill them. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos em queimar e queriam matá-los. But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law, held in honor by all the people, stood up and gave orders to put these men outside for a little while. Mas um fariseu chamado Gamaliel, o mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinério e pediu que os homens fossem retirados por um momento. And he said, the men of Israel, take care of what you are about to do with these men. Então lhes disse, Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. For before these days, Thaddeus rose up, claiming to be someone, and a number of men, about 400, joined him. He was killed, and all who followed him dispersed, and it came to nothing. Há algum tempo apareceu Teúdas, reivindicando-se alguém, e cerca de quatrocentos homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. And after Judas, the Galilean rose up in the days of the census, and he drew away some people after him. He, too, perished, and followed, and all who were scattered. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem estes homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. So they took his advice, and when they had called the apostles, they beat them, and charged them not to speak in the name of Jesus, and then let them go. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Then they left the presence of the consul, rejoicing that they were counted worthy to suffer the dishonor of the name. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Every day in the temple, from house to house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Todos os dias, no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Talvez você pergunte agora, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Não é exatamente as escrituras que você pensou que nós estaríamos falando essa manhã. Mas eu acredito com todo meu coração. Que essa é a escritura que nós precisamos falar nessa manhã. Eu gostaria que você imaginasse comigo Que nós podemos fazer o impossível agora. Imagina que você está com seus olhos fechados Eu estralo meus dedos Você abre seus olhos E você voltou há dois mil anos atrás Na igreja primitiva Deixa eu te perguntar Deixa eu te fazer algumas perguntas Você acha que você seria aceito Para estar com eles? Vou te fazer outra pergunta Vamos imaginar que um daqueles oficiais Falaram que iam te matar Te ameaçavam E tudo que você teria que fazer Para salvar a sua vida Era negar Jesus Agora Respondam a minha pergunta Você acredita Número um Que você seria aceito E número dois Que você teria força Para te ficar de pé lá Por Jesus Quando o mundo inteiro está contra você Se você respondeu sim Você provavelmente não está sendo honesto Com você mesmo Você não está pensando Você não está sendo real Deixa eu explicar Se eu fosse voltar para a igreja primitiva Eu te garanto Que eu provavelmente não seria aceito Quantos pastores podem falar isso? E número dois Se eu fosse ameaçado de ser crucificado Eu não posso ficar aqui Em pé na frente de vocês Em honestidade E falar para vocês Que sem nenhuma dúvida Que eu teria a coragem E a força Eu estou sendo honesto Alguns anos atrás Quando eu estava no Paquistão Eu comecei a pensar sobre isso Porque na minha vida Lá existiam muitas ameaças E na honestidade Se eu fosse ameaçado de morte Eu provavelmente não teria problema Sabe qual é a diferença? De um jeito que eles me matariam lá Seria muito rápido Vamos ser honestos Eles provavelmente no Paquistão Pegariam uma arma e Rápido Esse não seria o problema Qualquer um com um pouquinho de coragem Ou com um pouco de fé Poderia falar sim Para um momento pequeno de dor Se eles realmente acreditassem Que eles veriam Que a próxima vida estaria vindo Mas se você olhar para isso O que é isso? Eu não sei quem fez essa cruz Mas ela é linda Mas quando você olha para ela Não é nada Comparado com o que ela realmente foi Alguns meses atrás Eu descrevi para vocês Essa dor que eles sentiam De quão sofrimento Era ir para aquela cruz E como um homem comum Ficavam muitas horas Ou dias Empendurado na cruz E pendurado Sofrendo Existe uma grande diferença Entre essa E aquele pequeno momento de dor E a razão por qual eu estou falando isso É que todos os novos crentes Nessa igreja primitiva Entendem Entenderam aquilo E essa é a diferença Entre a igreja primitiva E a maioria de nós Hoje nessa manhã Se lembrem que os judeus Eles estavam sobre a lei dos romanos E quando os romanos entraram na cidade Para tomar a cidade Eles colocaram a lei deles E eles controlavam aquelas leis com violência Com poder Se você fizesse uma coisa errada Eles colocavam você na cruz E não somente isso Antes de você entrar na cidade Existia cruz após cruz após cruz Por muitos metros É um símbolo E é um símbolo Um símbolo De um alerta muito claro Que se você fizer uma coisa errada Ali será o seu futuro E muitas vezes Os corpos ainda não estavam naquelas cruzes Alguns vivos Alguns mortos Alguns com pássaros Comendo a carne Todos Entenderam o que aquilo significa E a igreja de Jesus Cristo Eles viram um mestre O seu líder O seu Messias Sendo colocado ali Sendo executado Eles viram isso Eles sabiam o que aquilo significava E a igreja primitiva Muitos deles também foram colocados ali Para entrar no corpo de Jesus Você primeiro precisa entender aquilo E aí sim tomar uma decisão De seguir a Jesus Essa é uma mensagem diferente Real O que Jesus disse? Lucas 9, 23-27 Lucas 9, 23-24 Se qualquer um Vier me seguir Eles precisam negar a si mesmo Pegar essa cruz E aí sim me seguir Jesus Jesus não foi morto Porque ele pregava o Evangelho O Evangelho é uma mensagem fácil O Evangelho é isso Você sabe que você é um pecador, certo? Você sabe que Jesus morreu por você Você sabe que Jesus te ama E que ele tem um plano E que ele tem um plano E que um dia Você pode estar com ele no céu Essa é uma mensagem real Essa é uma mensagem real Mas é fácil É fácil Se eu falar para alguém Se eu falar para alguém Ei Eu te amo Eu te amo tanto Eu vou morrer por você Para que você possa ter uma vida boa Um futuro bom Você não vai me matar Mas eu preguei o Evangelho de Deus para você Mas eu preguei o Evangelho de Deus para você A reação do mundo É a raiva Eles odeiam Ódio E muitas vezes a violência O Reino de Deus É isso Você quer vir para Jesus Não vai ser fácil Isso provavelmente vai ser com muita dor Pode ser humilhação Você pode perder sua família Ou seus amigos A sua vida inteira E antes de você chegar àquilo Você vai colocar o seu corpo naquela cruz Todos os dias E aí E somente aí Que você vai entrar no Reino do nosso Deus Jesus falou que todos os dias Nós precisamos seguir aquilo que Paulo disse Em Galatas 2.20 Eu fui crucificado com Jesus Eu fui crucificado com Jesus Eu não vivo mais para mim É Cristo que vive dentro de mim E a nova vida Eu vivo pela fé Do Filho de Deus Que me ama E deu a vida dele por mim E por causa disso E só por causa disso Hoje eu sou uma nova criatura Eu não sou um cidadão dos Estados Unidos Não um cidadão do Brasil A minha cidadania agora É a cidadania do Reino de Deus E o mundo inteiro Está contra o Reino de Deus Porque é uma mensagem A mensagem é muito ofensiva Para este mundo A mensagem é muito ofensiva Dessa esperança Nós não queremos assumir essa verdade Nós não queremos assumir essa verdade Entender essas pessoas Então eu preciso mudar um pouco Eu posso manter a verdade Mas eu vou só ignorar essa parte aqui Aqui Na frente de vocês Do que quando eu estou no meu apartamento Quando eu estou com a minha esposa Ou quando eu estou dirigindo E quando o outro motorista Está meio doido Assim na rua E eles começam a dirigir Feito loucos Eu fico bravo Eu fico bravo Mas aqui é fácil Para eu publicamente Crucificar a minha vida Do que fazer isso em privacidade Mas o caráter De um verdadeiro crente É ser os dois Aqui E lá fora E essa é a parte difícil Porque muitos de nós hoje aqui Você não vai pedir para você fisicamente Crucificar o seu corpo Mas todos nós Vocês foram pedidos para isso Para que diariamente E privado Crucificar o seu corpo Antes de você começar o seu dia E isso é difícil E isso é difícil Mas se lembrem Não importa o quão difícil Ou impossível isso é Essa aqui é a nossa solução Vamos voltar para Atos capítulo 5 Se lembrem que os fariseus No versículo 34 Até o versículo 40 O que os fariseus falavam Quando ele está dando comando Quando ele está dando comando Quando eles estavam Falando Dando comando O que eles estavam dizendo Eles usaram vários exemplos Vocês se lembram do homem de Télias Télias Ele tinha 400 seguidores Ele teve 500 seguidores Muitas e muitas pessoas Todo mundo pensava que ele fosse alguma coisa Mas no momento que ele morreu Acabou Você se lembra de Judas? Há muitos anos atrás Ele tinha vários seguidores Todo mundo pensava que ele fosse alguma coisa Mas nós o matamos E acabou E agora o que vai acontecer aqui? Mas o que eles não entendiam Foi o quão difícil O quão diferente aquilo era Porque não foi uma ideia de homem Isso não foi um plano de homem Esse foi um tempo divino Do nosso Criador Deus E eles esqueceram de uma coisa especial Uma coisa que foi muito importante A respeito disso Eles esqueceram A ressurreição Essa é o que faz a diferença Todos os outros homens Quando eles morriam A missão terminava Tudo terminava Mas quando Jesus morreu Jesus ressuscitou ele dos mortos Ele passou para as pessoas O espírito dele E hoje Dois mil anos depois A missão de Jesus Cristo Continua através de você E eu Ainda continuo através de mim E através de você Nessa manhã Ainda continuo através de mim Ainda continuo através de mim E através de você Nessa manhã De sua morte Você é um em Jesus Isso é uma coisa extremamente diferente Todas as outras religiões do mundo Todas as outras religiões do mundo hoje Nós sabemos onde estão os líderes deles Nós sabemos onde estão os ossos de Muhammad Todos os líderes Todos os líderes sabem Mas o nosso líder Ele não nos deixou nenhum osso Ele deixou Empty grave Ele nos deixou Uma cova Limpa E ele nos fez Uma promessa A promessa Do Espírito Santo Que é De graça Para todos Que acreditam E uma coisa Que nos ajuda Que me ajuda Todos os dias Que me faz Querer seguir em frente É o relacionamento Com o Espírito Santo Essa é a minha única esperança E você E para todos Que estão aqui Para que você e eu Pudéssemos experimentar Este vindo presente Você vai passar por muitos momentos De dor Mas uma coisa Que nos faz Seguir em frente Com força Que nos encoraja É o Espírito Santo Mostrando de novo Para nós O amor de Jesus Que foi demonstrado ali E de três dias depois A ressurreição Eu gostaria De terminar Com uma oração E uma escritura Que diz tudo aquilo Que um dia Eu tento falar É assim que Judas Termina a sua carta Aquele que é poderoso Para impedir-nos de cair E para apresentá-los Diante da sua glória Sem mácula E com grande alegria Ao único Deus Nosso Salvador Sejam a glória A majestade Poder e autoridade Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Antes de todos os tempos Agora E para todos sempre Amém Pai, no nome de Jesus Deus, obrigado por cada pessoa aqui Obrigado pelo Senhor E ter dado o mais precioso Presente Você 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 é o mais precioso Presente E o Senhor se entrega Para nós De várias formas O Senhor nos mostrou O amor na cruz O Senhor nos mostrou Poder na ressurreição E durante os dias E durante os dias De dor O Senhor nos dá O seu Espírito Santo E durante os dias Deus, que nós possamos Passar os nossos dias Hold on to us E mais fique conosco Você e você Alone Have the power And the ability Somente o Senhor Tem o poder E a habilidade To encourage us De nos encorajar To strengthen us De nos deixar fortes E de nos fazer Caminhar On that day of judgment E para um dia Sermos julgados por Ti Father, look on us With love Deus nos olha Com amor Look on us With mercy Com misericórdia Forgive our sins Perdoa os nossos pecados Lead us Nos Lidere Para Ti Nós te pedimos isso No nome que está Acima de todos os nomes O nome de Jesus O nome de Jesus Enquista Amém Amém Amém